Ao vivo. Pessoal começando a entrar. E aí galera, tudo bom? Boa noite. Bem-vindos a mais uma live. Tudo certo com vocês? Tem uma peirinha na minha peirinha. Preparado para o escone? Receita mais fácil desse mundo. Mas, olha, cada vez que eu venho aqui eu trago uma receita que eu acho que é mais fácil. Mas acho que todas que eu trago é fácil, mas não sei dizer qual que é a mais. Eu acho que todas são fáceis. Simples de fazer. Confeitaria tem que ser, né? Tem que ser simples de fazer. Sem muita complicação. Né? E se tiver algo muito trabalhoso é porque daí o resultado final tem que... Tem que ser diferenciado também. Tem que valer a pena aquele trabalho todo, né? Certo? Pessoal, hoje a gente vai fazer os cones, né? Os cones é um bolinho, né? Ele não é uma bolacha. Ele é um... Apesar de parecer uma bolachinha, porque ele dá uma murchada no forno. Essa é a minha receita, pelo menos, né? Ela dá uma achadadinha no forno. Ele é um docinho, um bolinho inglês, tá? Ele foi criado lá na Grã-Bretanha. E eles comem, né? Eles apreciam muito esse docinho, os cones, com o chá das cinco, né? É o chá das cinco, tá? É, acho que é o chá das cinco ou das quatro. Não, chá das cinco. Chá das cinco. O que eles fazem lá, né? Na Inglaterra eles têm esse... Essa cultura de fazer o chá das cinco, comer um docinho, um bolinho, né? Tomar um chá e tudo mais. E os cones é um tipo de bolinho que eles tomam lá, comem o chá das cinco. Pode ser como esse que eu tô mostrando hoje pra vocês, que é de chocolate branco com morango. Pode botar qualquer fruta que quiser, né? Teve uma pessoa que me falou hoje que vai botar mirtilos e tudo mais. Então, pode botar mirtilo, amora, banana. Que mais que dá pra colocar? Diz aí, fruta, amor. Pêssego. Pêssego. Tangerina. Pêssego. Pêssego de pedacinho de damasco. Não, tangerina. Não sei se é coisa. Muita guarda. Não dou muita guarda. Não, acho que tem muito... Tem que manter o formato. A fruta que mantém o formato, assim. Maçã, pera... Frangueza, amora. É. As frutas vermelhas também, né? Então, pode colocar o que você quiser. E eles têm a tradição de comer lá com ainda uma geleia por cima, né? Se eles fazem um que é mais neutro, né? Os cones que não têm, às vezes um... Que nem o nosso aqui, vai morango e chocolate branco. Não precisava mais uma calda por cima, nada assim, né? Mas se é um scone mais neutro, um scone, né? Aí eles comem com geleia por cima, né? Passam a geleia em cima, passam um creme também, dá pra botar castanha, nozes, oleaginosas, o que quiser. Tá? Ele é bem simples de fazer. Ele vai ser feito pelo método direto, né? Quer dizer que a gente vai misturar tudo aqui no nosso bowl, tudo junto. E ele é considerado um pão rápido, né? Um pão doce rápido, da família ali dos pães rápidos, tá? Então, ó, depois a receita eu vou colocar lá pra vocês, vou deixar salvo até amanhã de manhã, né? Aqui eu tenho farinha de trigo, açúcar, vai muito pouco açúcar nessa receita, até porque já tem chocolate branco e o morango, né? E ele realmente não é um bolo fofo, né? Então, o açúcar, ele traz maciez e também estrutura pro... Ajuda a criar estrutura pros doces, né? Pras massas. Então, aqui no nosso caso, né? Não é um bolo fofo, alto, nada. É um bolinho, né? Vai bem pouquinho açúcar. Ele não tem só a função de adoçar, né? Como eu falei, ele traz essa maciez também pros doces, né? E mesmo assim, mesmo que esse pouquinho de açúcar, ele já adoça, ele também fica bem fofinho, tá? Vai fermento em pó aqui, químico, e uma pitadinha de sal, tá? Vou peneirar tudo junto aqui, ó, no meu bolo. E essa receita não vai ovos, tá? Ela vai creme de leite fresco, que já vai... Já vai dar... Deixa eu botar aqui, não. Já vai dar essa liga aqui pra nossa mistura, né? Não vamos precisar dos ovos aqui. E a gordura que entra também é do creme de leite fresco, tá? Eu tô usando o meu aqui, que é o que eu mais... Eu acho mais fácil aqui na minha região, que é a nata, 45%, mas se você não tiver, pode usar a 35% também. Eu dei uma derretidinha, não porque é necessário, tá? Mas porque eu queria que ele ficasse mais líquido um pouquinho. Se o seu creme de leite fresco aí for mais líquido, aí não tem necessidade de derreter que nem eu fiz, tá? As natas aqui, os cremes de leite que eu encontro aqui, que não é o de garrafinha, que é o que vem de embalde, pacotinho ou fotinhos, eles têm goma carragena junto, tá? A goma carragena é um agente gelificante vindo de algas, né? Que espessa, né? Deixa mais grossa, mais viscosa essa mistura. E não sei por que eles acham que eles têm que colocar isso nos cremes de leite fresco, tá? Então, infelizmente, deixa mais o jeito que tem e é por isso que eu derreti um pouquinho. Você vai passar a receita por pesos aqui? Tudo por pesos, sempre por pesos. Confeitaria, ciência exata, né? Precisa de gramas. Vai lá no Telegram, né? Eu vou botar no IGTV até amanhã de manhã, né? A receita e no Telegram também completo, em gramas tudo. Ó, vou colocar aqui, tá? Tudo de uma vez. Eu vou botar no IGTV até amanhã de manhã, né? Vou botar no IGTV até amanhã de manhã de manhã de manhã. Mas caso você não tenha, né? Por algum motivo é difícil encontrar aí na sua região, aí usa o creme de leite de latinha de preferência, tá? Tem um pouquinho mais de gordura. Ó, não vamos ficar misturando aqui um monte. Só até, né? Misturou, sumiu, né? O trigo. É isso aí. Você tá misturando farinha e o creme de leite, isso? Farinha, açúcar, fermento, em pó, sal e o creme de leite fresco, tá? Agora eu vou colocar, ó, chocolate branco nobre, tá? Vou quebrar aqui nos pedacinhos. Fica uma delícia. O chocolate branco dá uma caramelizada. É... Né? Fica um crocantezinho os caramelizados, então fica top. Morango, tá? Ficado também. Aí é aqui que você pode escolher qualquer fruta que quiser colocar. Se não quiser, fica uma folhinha aqui. Se não quiser colocar fruta, também não precisa. Pode deixar, né? Mais meu. Mas aí fica a suboriscolha, ok? Agora com muita delicadeza, misturar tudo. Tentar não desmontar, desmanchar os morangos, né? Esses meus morangos aqui eu tinha uns congelados, então eu usei eles, descongelei, né? Tô usando esse morango, mas pode ser o fresco também, né? Melhor ainda. Mas eu tô usando o congelado, né? Caso você tenha, sabe que dá pra usar também. Alguma frutinha congelada, né? Pode usar. Pode usar. Ó, só até misturar tudo, ok? Agora eu vou pegar aqui. Você até perguntar, né? Pode ser o morango congelado ou vai soltar muita água? Não. Esse ali, eu tô usando, como eu falei, o gelo congelado. E ele já não tá congelado, ele já descongelou até. E ele nem soltou... Nem soltou água na massa, né? Nem enquanto ele tava descongelando, tá? Ele solta mais água se ele é um morango muito maduro, tá? Os meus que estavam ali não tão maduros, aí eles não soltam tanta água, tá? Mas eu vou não ficar apertando muito, porque daí ele vai soltar menos. Mas funciona com o congelado também. Ó, agora eu vou pegar uma colher e vou fazer os meus bolinhos só pegando assim, ó. Nada moldado, nada muito, né? E vou colocar aqui na minha forminha, ó. Rústico. Bem rústico. É, bem rústico. Nós já comemos, né amor, esses hoje de manhã, né? Cafézinho. Café da manhã. A gente faz teste, ó. Um monte de doce pra comer. E olha que eu já tinha comido um monte ontem, vocês viram no meu stories? Gostei da brincadeira. Às vezes eu não tenho muita vontade de experimentar. Ou às vezes é um doce que eu já sei, né? Já fiz várias vezes e... Não quero experimentar tanto assim, mas tem uns que... Tem uns que dá vontade. Ó. 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 Tão tão quietinhos hoje. Já fizeram os cones? Já tinham visto? Como é que é aí? Essa história dos cones. Vou deixar um espaço pra mais um aqui. Bolinho inglês. É muito feito também no... Argentina e Uruguai, sabia? Eles... Eles têm bastante... Mas eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar. É. O negócio não é o pessoal, hein? Não é uma coisa assim tão pra nós, né? Mas... Como eu ia dizendo, na Argentina e no Uruguai, eles... Comem bastante. Veio... Na época das... Colonizações, né? Eles... Os ingleses e escoceses levaram lá pra... Uruguai e pra Argentina. E aí... É bem famoso lá. Mas ele não conhecia ainda. Mas tô curioso pra ver como ia ficar, né? É uma coisa que a gente... Só... Já vi nos Estados Unidos, só né? É, nos Estados Unidos também. É interessante. Ó. Agora... Só perguntinha, a massa fica mole? Ela fica molinha. Ela dá uma escorridinha. A massa fica mol... O quê? Essa crua ou depois de pronta? As cruzões. Ó. Ela fica bem... É... Molinha, né? Ela pega no dedo. E depois ela dá uma achatadinha no forno, tá? Por ser mais molinha um pouquinho. Ó. Agora eu vou pegar esse meu creme de leite fresco aqui. Ó. Como eu falei pra vocês, ele fica bem... Como eles põem alguma carragena, né? Ele fica bem... Bem firme, ó. E aí eu vou pincelar aqui por cima, tá? Só um pouquinho assim, nada muito. Eles pincelam também com gema de ovos, né? Pode ser também. Mas eu vou usar aqui o creme de leite fresco, tá? Dá pra usar o cream cheese batido? Pra... Pra quê? Pra pincelar? Acho que sim. Pra botar... Pra botar a massa ou... Provavelmente pra pincelar, acho. E qual a função dessa pincelada? É só pra dar uma douradinha aí em cima, tá? Ele vai... Vai dourar, né? No forno. E aí pra criar, né? Essa casquinha dourada. O cream cheese... Deixa eu pensar aqui agora. Olha, até poderia, mas não tem... Aí nesse caso, eu acho que no lugar do cream cheese, o melhor seria usar uma gema. Eu acho que ele iria talvez dourar mais. O cream cheese, ele não tem tanto... Tanta porcentagem de gordura quanto o creme de leite fresco. Eu não sei, eu nunca usei cream cheese pra pincelar, assim, pra deixar douradinho. Então, tu pode testar. Mas, às vezes, vai abrir um cream cheese só pra isso, não faz sentido, né? Ó, tô usando açúcar demerara aqui, tá? Pra botar em cima também. Também pra caramelizar um pouquinho. Creme de leite fresco. Aqui encontro nata ou de garrafinha. Qual o ideal? Então, os dois são creme de leite fresco, né? A diferença é que a nata tem mais porcentagem de gordura. Né? Aquela... É o primeiro creme de leite que sai, né? Ali da indústria, quando é separado o... Preparado o leite, né? E a indústria faz o processamento do leite. O primeiro é a nata, né? Que é o creme de leite mais gordo. Que é a gordura do leite, né? Que sobe, né? E o creme de leite de garrafinha é de 35% de gordura. A única diferença é que ele tem mais leite junto. Diluído, né? Por isso que ele tem menos gordura e é mais líquido. Você pode usar tanto um quanto o outro, tá? Mas, na minha experiência, o creme de leite de garrafinha é muito mais caro. Agora, ó. Forno médio. Forno médio, o meu tá ali 180 graus. E eu vou deixar por 15 minutos primeiro, tá? Vou botar no meu preparado primeiro por 10 minutinhos. Vou dar uma olhadinha. E aí, fica de 10 a 15 minutos, tá? Dependendo do seu forno. Vou deixar uns 10 primeiros. Não sei se deu pra entender ali, do creme de leite que eu mostrei. Tá? Eu quero mostrar pra vocês agora, se não tiver mais nenhuma pergunta sobre os cones, pelo menos por enquanto, que eu fiz hoje de tarde. Eu acho que vocês vão gostar. Olha aqui. Olha aqui. Minha torta napolitana. Gravei. Prometi, né? Que eu ia gravar no IGTV pra vocês. Na verdade, eu fiz a votação, né? Na semana passada, entre essa torta de morango, né? E... Não sei o que que eu tinha posto. Bolo Floresta Negra, né? Tinha Floresta Negra. É, entre esses dois. E essa daqui ganhou, assim, por pouco. Né? Ganhou a torta napolitana. E eu gravei ontem e hoje, pro IGTV. Vai essa semana ainda pro ar. Eu tenho que editar, né? E... Mas essa aqui, eu acho que é a tua torta preferida, né, Amorim? Uma delas. Uma delas. Uma delas. Eu quero cortar pra vocês, porque eu não comi ela ainda. Não comi, não cortei, não fiz nada. Só gravei lá. Terminei de gravar hoje. E... Deixa eu pegar um pratinho. Vou jogar nas perguntas quanto a isso. Uma pergunta fora da live. Pode congelar o creme de leite fresco com nata? E se sim, ele bate em ponto chantilly? Sim. Pode congelar. Tanto um quanto o outro, tá? O problema é que ele vai sair todo granuloso. Tá? Vai sair com uns pedacinhos, assim. Bate o chantilly, bate. Mas ele não vai ficar um chantilly liso. Vai ficar um chantilly... É... Granuloso. É... Um pouco de água... Porque quando a gente descongela, né? Ele acaba soltando um pouquinho de água. Então, talvez ele demore um pouquinho mais pra bater, né? E... E ficar firme. Mas ele fica. Mas eu não uso pra fazer chantilly depois de descongelado. Porque ele fica feio, né? E o chantilly, normalmente, a gente quer pra uma decoração. Alguma coisa, assim, mais bonita, né? Então, eu gosto de usar o... Não o congelado, né? O normal de geladeira. Tá? Mas se for pra qualquer outra preparação, eu sempre faço isso. Eu sempre... Hoje mesmo congelei a nata que eu tenho, né? O creme de leite fresco. E eu tiro, né? Descongelo na geladeira. Ou em temperatura ambiente. Se tiver um dia muito... Um dia mais frio, né? Um dia não tão quente. Aí eu uso pra fazer qualquer outra preparação que vai misturar a ganache. Ou que vai usar um mixer, né? Por exemplo, esse daqui a gente usa mixer. Aí dá pra fazer. Pode mostrar mais de pertinho a torta? Vou mostrar de pertinho. Vou mostrar a patinha e vou mostrar pra você. Quer mostrar a inteira primeiro, só pra ver? Dá, mas dá pra congelar assim. Eu sempre congelo. Ó. O pior é que tem que tirar, então, ela aqui do... Não dá pra ver as camadas. Não dá. Mexe, tira primeiro. Tem que lambutar aqui, meu Deus. Papelzinho aqui embaixo. Tem papel ainda. Ó. Dá pra ver ali? Dá. Aproxima um pouquinho mais, ó. A bolachinha. Ela não é grossa assim. É só porque ela subiu um pouquinho na lateral, tá? Aí tem a ganache de chocolate meio amargo. E aqui a ganache montada, né? Ou ganache montaí, como a gente chama também. De chocolate branco com baunilha, tá? Aqui, por exemplo, né? Nessa ganache montada e na ganache normal, vai creme de leite fresco, né? E essa daqui, por exemplo, dá pra usar o creme de leite congelado, né? O congelado. Porque a gente derrete no fogo, né? Então ela vai derreter ali o creme de leite e tudo. E aí vai... Dá pra misturar aqui e fazer a nossa ganache. E se vocês não... O vídeo vai no ar essa semana, tá? Se vocês não viram ainda como eu faço a ganache montada, que é... Lá na nossa Charlotte, pra quem viu, na semana da... Na minissérie de patisserie. Lá eu fiz a ganache montada de morango. Só que eu não bati ela na batedeira, né? E essa daqui eu bato. Então ela fica bem aerada, fica bem leve. Dá pra rechear... Dá pra rechear macarrons. Dá pra fazer bolos não tão altos, né? Porque ela é uma ganache mais leve. Bolos mais baixinhos, com massa mais levinha, né? Pão de ló, chifon e tudo mais. Então é muito versátil. Dá pra rechear cada olhinha. Dá pra... Ah, é fazer assim, ó. Zilhões de coisas. É só mudar a minha base, rechear eclair. Dá pra fazer torta com base de torta de patissablé, por exemplo. Sucré. Você usa ela, coloca fruta fresca em cima, morango fresco ou mistura com o que você quiser. Dá pra colocar chocolate meio amargo num lugar de chocolate branco. Pode ser ganache montada de chocolate... Chocolate daí, né? É preto. Então, assim, ó. Você já abriu os cursos? Esses dias estou ausente e não consigo assistir. Qual o curso turma nova? Ou ela é aluna? Acho que ela é proente do curso que tu fez a última vez, né? Então, se você for aluna, já está lá liberado, né? No momento que você fez a compra, daí estava lá. Mas a gente está perguntando sobre os teus cursos, né? Então, o novo vai ser lançado no final de setembro, início de outubro, tá? Início de outubro, provavelmente. A gente vai fazer mais uma semana também. Vai fazer mais uma imersão, né? Já estava preparando essa semana, como é que vai ser? É, mais uma imersão na confeitaria com lives durante três semanas, né? Lives... Mais dias de lives. Vamos fazer uma semana também. Vai ser uma masterclass de confeitaria francesa. Onde eu vou ensinar... Não vou falar ainda o que eu vou ensinar. Eu vou ensinar uma coisa muito... Que vocês adoram. Provavelmente vocês se fazem doce, trabalham com doce, com certeza vocês fazem esse produto. Todo feito com receitas, ingredientes, métodos e técnicas francesas. Um doce super popular. E... Esse meu prato aqui, ele é meio... Vou botar aqui. Ele é meio fundo. E aí, depois dessa semana, a gente vai lançar o... Aí o curso novamente, tá? E vai ter uma surpresa pra quem... Quem for o meu aluno novo, vai ganhar uma coisinha muito, muito, muito especial. Que a gente tá esperando vir do correio. Então, vai ganhar coisa física. Os alunos, tá? Não todos. Só os primeiros que se inscreverem. Então, vai ganhar... É... Não vou falar ainda. Porque senão eu quero falar de uma... Mas vai ser coisa física. De coisa de pegar. Deixa eu dar uma olhadinha nos bolinhos. Nos quantos. Ai, tão lindão. Vamos cortar esse daqui pra ver. Então, eu vou mostrar pra vocês. Agora que ele não escorregue aqui. Essa torta aqui, pessoal. Eu vou ensinar pra vocês no IGTV essa semana, né? Eu fiz muito. E ainda faço, né? Mas eu tô... Ainda faço encomenda, né? Mas pra quem me pede. Mas... É... Vou ensinar vocês também, né? Porque eu quero que vocês aprendam e ganhem dinheiro com ela, tá? Eu fiz muito e faço ainda pra vender. Tá? Essa torta aqui, ó. Quem vê a foto dela, quem... Vocês já viram, né? Que já se apaixonaram pelo... Por essa torta. Quem vê, né? Tira uma foto bem bonita. Ou faz assim com a fatia, olha. Tá escorrendo uma caldinha de morango. Quem vê se apaixona. E quer comprar na hora. Então... Quando eu lançar lá, né? No IGTV, marquem. Esse IGTV dessa torta aqui vai ficar salvo. Não vai... Não vou tirar. Esse vai ter aquele um de... É... Que eu ponho, né? Toda semana um IGTV. Não é de live. Então, façam, né? E coloquem no menu de vocês. Tá? Pra ganhar dinheiro com essa porta. Porque... Vende. A base é de bolacha? É. Vou explicar pra vocês, tá? Vou até pegar um barquinho. Nesse patinho feio mesmo. Ó. A base é de bolacha. Normalmente eu uso bolacha de chocolate. Tá? Bolacha Maria de Chocolate. Mas pode ser a bolacha maisena. Ou a Maria Branca. Essa daqui que eu tô usando é... Bolacha Maria Branca, tá? Também pode ser. Com manteiga. Tá? Moidinha. Daqui é do jeito bem tradicional. É... Aqui é ganache de chocolate meio amargo. Chocolate nobre, né? Bem simples. Ela... Assim, ó. A gente faz ela muito rápido. Vai ficar mais de uns 5 minutinhos. Deixa eu jogar. Quanto isso é? Quando você come por essa torta, qual o tamanho? Qual o tamanho dela e qual o valor eu posso vender? Pessoal? Duas perguntas. Você ensinará a fazer essa base? Nunca certo. Então vai passar a gente aqui completinha, né? Vou ensinar. Bem certinho. Fica esperto aí de TV que vai... É. Nos próximos dias. Dá pra... Eu gosto de fazer... Quando eu faço base de bolacha, assim, ó. Eu gosto de fazer só mais embaixo. Eu não gosto de subir pra lateral. Porque ela é uma base muito sensível, né? É muito delicada e... Pra quem já fez, sabe que ela esfarela muito fácil, né? Então um dos segredos é usar sempre mais... Né? Só mais na base. Tá? Sobe um pouquinho só, ó. Que nem aqui a minha subir, ó. Mas só um pouquinho. E aí eu tava onde? Eu tava na ganache? Na... Chocolate meio amargo ali. Chocolate meio amargo. E esse nobre e tal? É. Chocolate nobre. Esse cal eu uso, tá? No galho? Eu não ensino essa... Essa... No galho já não é pra usar. Eu não ensino essa torta numa live porque ela precisa um pouquinho de geladeira. Mas eu tava falando que a gente fazia ela muito rápido, assim. Porque a base de bolacha a gente mói e coloca na forma. Já dá pra colocar essa ganache aqui em cima. Põe a ganache com a base, né? No congelador. Em uns 5, 10 minutinhos, 10 minutos, né? Ela já vai tá firme e já dá pra colocar essa ganache montada de chocolate branco, tá? O que demora um pouquinho mais é a ganache do chocolate branco. Ganache montada. Porque ela precisa gelar primeiro pra depois a gente bater ela na batedeira pra ela criar a aeração. Ó, vocês tão vendo que tem as bolinhas de ar ali, ó? Ela é uma ganache mais leve. Lembra até uma mousse, assim, tá? Então é ela que vai precisar um pouquinho mais de tempo de geladeira pra depois bater. Mas assim, ó. Em um dia, em uma manhã, vai precisar umas horinhas pra ela, essa daqui, gelar. Umas 4 horas, pra ela firmar bem. Então em um dia, assim, em meio-dia, na verdade, né? Na verdade, um dia... Um turno. É, um turno não, porque um turno seria amanhã, né? Amanhã e mais metade da tarde. Assim, vamos dizer. Se você começou de manhã, 8 horas, ali por 3 horas da tarde, você terminou essa torta. Porque precisa do tempo de descanso, não que vai ficar o tempo todo ali em cima dela. Porque as preparações são muito rápidas. Então você faz ela muito rápido. É... E como eu já falei outra vez aqui, né? Dá pra vender ela por um preço muito interessante, né? De valor, com valor bem agregado. Mais rápido, muito mais rápido do que fazer um bolo, né? Todo mundo que come adora. Eu vendo essa torta aqui na minha região, é... A grande, essa daqui é pequena, tá? Essa daqui tem 17 de diâmetro. 17 centímetros. A minha grande tem 23. 115, tá? Mas isso é aqui na minha região, com os ingredientes que eu compro aqui, com os cálculos que eu fiz aqui. Na semana do... Ali em setembro, né? Final de setembro, início de outubro. Quando a gente fizer de novo a imersão na confeitaria, imersão na confeitaria 2, que a gente fez a 1, né? Ali em julho, né? Antes de eu abrir as inscrições pro curso. Agora eu vou fazer a 2. Antes de abrir as inscrições pro curso novamente. Eu vou ensinar a precificação, tá? Precificação, eu vou dar uma aula, uma live. Onde eu vou ensinar a vocês como precificar melhor os doces, como eu faço aqui, né? Pra vocês conseguirem calcular melhor. Porque só eu dizer aqui o tamanho, por quanto eu vendo, não é uma base correta pra vocês, né? Tem que ver aí na região de vocês e o preço dos ingredientes e a concorrência aí, por quanto vende, como é que faz. Tá? Mas eu vou dar essa aula, essa aula numa live mais ali final de setembro e início de outubro. E no curso também, depois, né? Pra quem for adquirir o curso, quem for aluno, tem planilha de precificação também, bem certinho. Explicando bem, bem, bem mais detalhado, bem mais a fundo essa questão da precificação de doces, tá? Vamos tirar um pedacinho. Como desenformar para vender sem quebrar? Vocês viram que eu desenformei aqui, né? Ó, ela tá... Agora eu não vou pegar, porque senão ela vai quebrar, porque eu já tirei uma fatia. Mas ela tava só com um papelzinho embaixo, ela tava aqui nessa forma, ela é gelada. Desenforma, forma aro removível, né? Que é onde eu montei ela, o aro removível. Tiro o aro e aí eu ponho um papelzinho manteiga, ó. Embaixo, agora ele tá todo lambuzado, mas... Eu ponho isso daqui, ó, no fundo e aí eu consigo desenformar ela. Porque se eu montar ela direto na forma, sem esse papelzinho, com a bolacha, aí, colega, realmente não vai ter como tirar, sem quebrar. Vai ficar uma receita difícil, né? Vai ficar difícil. Põe um papel manteiga, que nem eu fiz ali. Vai ficar gravado, sua live, hoje? Vai ficar até amanhã de manhã. Pessoal que chegou depois, né? Até amanhã de manhã. Ó, vou cortar um pedaço pra vocês verem. Comei esse negocinho. Ó, deixa eu mostrar a textura da mousse. Bem levinha, tá vendo? Ó. Ganache montada. Essa daqui é mais firma, porque essa não é montada. Você não usou acetato na montagem? Não. Eu não monto uma acetato e eu só coloquei o papelzinho, montei direto na forma. Daí eu tiro, eu deixo ela assim, bem gelada, tá? Eu ponho até no freezer, antes de desenformar, uns minutinhos, né? Uns 10, 15 minutinhos pra ficar bem gelada. E aí eu ponho, passo a minha mão, né? Quentinha. Deixa eu tomar uma água. Deixa eu me engatar. Passo a minha mão na forma, né? Quentinha. E aí ela já desenforma na hora. Porque chocolate, né? Chocolate derrete muito fácil. Então por causa disso eu já consigo desenformar ela só passando a minha mão do lado. E aí eu tiro o papel. Eu coloco com papelzinho mesmo. Em cima da forma, dessa embalagem aqui, ó. E aí vai pro cliente, tá? A base da massa é chucre? Não, é bolacha moída com manteiga, tá? Bem simplesinha. Como eu falei, ela é muito fácil de fazer, muito rápida. E eu vendia e ainda vendo bastante dela, tá? Então vale bastante a pena vocês investirem nessa torta. Só que eu não vendia nesse tamanho. Normalmente eu só fazia 9,3 centímetros de diâmetro. Que dava umas 16 fatias mais ou menos. A grande. Mas se quiser fazer a menor também pode, né? Essa daqui deve dar 1, 2, 6 fatias. 8. Essa aqui, tá? E o morango. Só o morango... Esse aqui tava congelado também, que eu tinha uns congelados. Com açúcar, né? Bem simples de fazer na panela. E sem muito açúcar, né? Porque ele já tem... O morango já é bem docinho. Todo mundo gosta. Vamos dar uma olhada como é que tá o nosso desconto. Ah, agora já deu umas douradinhas. Acho que mais um minutinho já vai dar... Já vai dar boa. Então deixa só eu editar. E aí vocês vão receber no IGTV. Mas hoje é a estrela e o esconde. Não é isso. A torta. Nossos escondes. Que também dá pra vender, hein? Vamos botar no cardápio aí. Nosso coleguinha. Ah, já adorou. Olha o cheiro, hein? Tá sentindo o molho? Com certeza. Contamina tudo. Mas não, sem jantar. Toda vez, né? Eu falo isso que não é sem jantar. Então, sem jantar. E aí faço esse docinho, ó. E pior, agora como é que eu vou pegar? Se estão tudo molinho pra vocês verem. Ó, bem fofinho. Deixa eu ver se eu tenho aqui... Já sei. Vou pegar o espátula. O espátula do Mickey. O espátula do Mickey. Vou tentar desenformar um pouquinho. Deixar esfriar, né? Sempre melhor. Mas sabe como é que é, né? Ó. Vou virar desse lado aqui que tem a molhinha. Douradinho em cima, tá? Ficou mais ou menos no meu forno aqui, uns... De 15, 17... Uns 17, 18 minutinhos, tá? Mas no meu forno de convecção, aquele que tem no... A hélice, né? Turbo. Fica uns 15 minutos. Ó. Moranguinho. Ele fica crocante em cima. Porém macio, tá vendo? Deixa eu tirar um pedaço. Deu pra ver? Uhum. Deixa eu tirar um pedacinho aqui, vamos ver. Aqui é por dentro. Ó, dourado embaixo também, tá? Ah! Desmontou. Ó. Ele tá douradinho embaixo também, tá? Senão tá cru. Ó. Fofinho. Chocolate branco ali, tá vendo? Agora o café já tá garantido. Vamos botar num pratinho, tirar uma foto, fazer um print? Eu quero ver vocês fazendo e me marcando, hein? Quero ver todo mundo fazendo os conos. E aí, ó, polvilhar o açúcar por cima. Ah, esse aqui, ó, cheio de morango. Ó. Esse lado aqui tá mais bonito. Vamos tirar um print? Você tira os comentários, amor? Tirei. Aproxima um pouquinho mais só. Vou aproximar então. E agora, hein? Deu? Acho que sim. Deu? Então tá bom. E aí, eu quero que vocês façam, tá? Pessoal, alguma dúvida ainda sobre os cones? Pode deixar ele em temperatura ambiente, não precisa de geladeira, tá? Ele dura com morango até três dias fora da geladeira. Se botar na geladeira, daí vem um pouquinho mais, até uns cinco dias. Mas pode deixar fora que em até três dias dá pra consumir, tá? O que mais que eu vou falar? Acho que era isso dos cones. Se tiver mais alguma dúvida aí, vocês vão me falando, né? Façam aí com uma frutinha ou o que vocês tiverem, viram que é bem facinho, né? Se não tiver o creme de leite fresco, pode usar o de caixinha ou de caixinha, não. Melhor, de latinha, que tem mais porcentagem de gordura, tá? Ou de garrafinha também, que eu usei o 45%, a nata aqui, né? Você perguntou a receita que você vai passar. Dessa quantidade aí que você fez? Dessa quantidade. Deu três, seis, sete, tá? Deu pra fazer sete bem grandes, tá? Se fizer um pouquinho menor, até dá mais. Deve dar uns dez, doze. Beleza? Tudo certo, então? E sem as frutas, qual a durabilidade? Sem as frutas, daí cinco dias fora, sete dentro da geladeira. Cinco dias fora da geladeira, sete dias dentro da geladeira, tá? Então, pessoal, a gente se vê novamente no Enche a TV dessa semana, com a nossa torta napolitana. E semana que vem, de novo, né? Na quarta-feira, às 19 horas, tá? E mais pra frente, vamos... Fiquem ligadinhos, né? Pra não perder a imersão na confeitaria 2, tá? Porque vai ter muito assunto, de novo. Uma coisa mais aprofundada, né? Pra gente aprender aí sobre confeitaria francesa. Tá bom? E inglesa também, no caso, aqui. Pessoal, é isso aí, tá? Então, nos vemos mais pra frente. Beijo. Tchau.